Diariamente, trabalhamos muito para entregar à população um serviço essencial, básico, mas fundamental. Trabalhamos com água ou esgoto, entregando à casa das pessoas saúde. Essa é a nossa perspectiva e aquilo que nós entendemos que vamos entregar à sociedade para ajudar a superar essa crise. Apesar da incerteza e de não termos claramente como sairemos dessa crise, acreditamos que vamos sair melhor, porque nós estamos aprendendo, somos capazes de nos transformar e de transformar a sociedade. Por isso, eu convido e convoco os líderes, os executivos de organizações, para que eles se engajem ao pacto, aos temas de sustentabilidade e assumam como verdadeiro, de forma genuína. Assim, certamente, nós vamos encarar e construir um futuro melhor.